Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, aqui o Nilson Araújo, levando informação precisa para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, assistindo, acompanhando aqui o jornal que mais cresce todos os dias. E você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp, que já colocamos aqui na tela, é o 997824426. Fica à vontade para você interagir aqui junto conosco, tá bom? Você é o nosso repórter, você que faz aqui o jornal da TV SB Notícias. Vamos lá, você vai se inscrevendo também aqui no canal, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós entrarmos no ar. Tá certo? Agradecer aqui o Josué Silva, na edição, direção aqui do Jornal da TV SB Notícias. E eu começo falando, lembra daquela denúncia sobre os problemas de acessibilidade na escola estadual José Gabriel de Oliveira? Pois é, minha gente, olha, ela foi acatada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Um TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, foi firmado junto à Secretaria Estadual, referente a essa adequação, né, desta e de outras cinco unidades escolares, e a medida deverá ser providenciada em até 2022. Além da escola estadual Gabriel, outras cinco escolas estaduais também vão ter melhorias aí na acessibilidade, tá bom? Então, tá aí, foi acatada pelo Ministério, então a gente agora aguarda, né, vamos estar de olho aí nessa situação nas escolas estaduais aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bom, vamos agora com prestação de serviço, é isso? O Recreio Alvorada, Chácaras Recreio Alvorada. Moradores estão pedindo melhorias quanto lá à manutenção nas ruas do bairro. A situação depois que chove piora. Veja aí, pra quem passa pelo Santa Alice pra acessar as ruas do Recreio Alvorada, a dificuldade é enorme. Uma moradora até foi tentar tapar os buracos, mas caiu, né? Veja aí, vamos mostrar primeiro, José, as estradas, essa é a ponte, né? Segura a imagem da ponte. Essa é a ponte que eu vou falar já já, hein? Também é lá no Recreio Alvorada, divide com o Jardim Vista Alegre. Os moradores estão reivindicando, né, a situação, a melhoria lá da ponte e também das estradas. Cadê os buracos das estradas aí? Mostra o buraco, olha aí, ó, tá tudo esburacado lá, ó. Ó a situação, situação lá, é... Quem, fala pra mim, quem consegue trafegar numa estrada desse jeito, numa rua nessas condições? Fala pra mim. É, os moradores lá sofrem, hein? Só se começar... Eu falei pro morador lá, só se de repente o pessoal começar a acessar o bairro com drone, só pode ser. Porque em terra não dá, em terra não dá. Desde o ano passado não é feita a manutenção nas chacras do Recreio Alvorada aqui em Santa Bárbara do Oeste. Atenção, Secretaria de Obras, atenção, fiscalizadores. Providências, providências aí, ó. Hã? Certamente nenhuma autoridade mora. Olha lá, parece que o lixo também não resolveu a situação do lixo, nem na região das chacras, né? Olha a situação, ó. Tem dia que o pessoal coloca o lixo, aí não sabe se vai passar naquele dia. Tá nessa agora, né? Tá nessa. Você coloca o lixo, não sabe se o caminhão de lixo vai passar. Olha aí, ó. Difícil andar. Uma senhora já caiu ali, já quebrou três dedos. O morador enviou pra gente aqui um vídeo fazendo a denúncia. E nós vamos colocar ele aqui na íntegra pra você acompanhar a narração, a situação que tá lá. Veja aí, ó. A denúncia que chegou pra gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês a situação da rua aqui. Da entrada do... Do Parque Jardim das Alvorada. Pra cima do Santo Alisson. Tá muito precária. Os carros pra passar aqui tem que desviar. Porque tá muito ruim demais a estrada. Vocês podem ver, ó. Não passa os carros, não tem que dar espaço pra passar. Porque tá ruim demais a estrada. E aí... Eu vi de uma moradora aqui da Chácara. Ela está na cama já faz uma semana já que ela quebrou os dedos de pé. Tentando tapar esses buracos. Que é serviço da prefeitura fazer, né? Então aqui vai a minha denúncia aqui. Vou passar aqui agora também numa valeta. Vocês não podem vir aqui, ó. O carro... Fica horrível pra passar com o carro. Dá uma olhada no tamanho da valeta. Tá horrível. Tá horrível você passar. Você viu aí a dificuldade do morador. Né? A dificuldade. Agora, eu... Além das estradas, eu percorri... Eu fui até a uma área... É uma área de... É uma área de APP ali, certamente. Né? Uma área de APP ambiental. Olha aí, ó. Vamos lá. Tô indo lá numa ponte agora. É uma ponte que também é reclamação. Aonde ninguém mostra... O nosso programa mostra. Olha onde que me enfiaram. Eu fui lá no meio do mato. Você vai... Vou mostrar a situação. Esse trajeto aí... Aonde muitas donas de casa... É... Crianças que vão à escola... Pessoas que vão aí na padaria... Vão na farmácia... Olha só. Então, vamos lá. Estamos caminhando ali, ó. Né? Estamos caminhando pra chegar na ponte... Que é alvo de reclamação também. Essa ponte tá escondida. Mas nós encontramos. Vamos lá. Estamos chegando. Olha a situação disso. Olha o perigo. Me fez lembrar lá a ponte do Vale, né? Lá do Caiubi. Agora, mais um problema aí pra prefeitura resolver. Olha aí, intransitável. Não tem condições. Essa ponte é o perigo. Gente, pode cair... É uma mãe ou uma criança que passe ali. Olha o rio embaixo. Né? Esse córrego. É o perigo pra quem passa. Essa ponte vem do Vista Alegre pra acessar o... As chacras Recreio Alvorada e também Recreio Alvorada as Vista Alegre. Olha a situação disso. Hã? Sem estrutura nenhuma. Será que a prefeitura não tá vendo essa... Deram uma resposta lá pros moradores já? Não. Já foi protocolado aí pra que essa ponte seja feita aí a manutenção dela. Aí, tá vendo? Nós encontramos. Né? Andamos lá no meio do mato. Encontramos. O que que é? Pensaram que em esconder aqui do Nilson Araújo? É, a gente encontra. E a gente cobra. Volta pra mim. Atenção, prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Pelo amor de Deus. Olha aí a... A condição daquela ponte tá inadmissível, inadmissível. A condição das estradas lá, das ruas, do Recreio Alvorada pedindo socorro. Olha a entrada do bairro como é que tá. Queijo suíço. Você sai de um buraco, desvia de um, cai no outro. Né? Tem que dar, tem que fazer manutenção, né, gente? Tem que fazer manutenção. Olha, uma preocupação agora é aqui na área central da cidade. Hoje pela manhã, por volta das 9 e 10 da manhã. Veja aí o flagrante que a nossa equipe fez. Hoje pela manhã é Rua 13, isso. Rua 13 de maio com a Rua Dona Margarida. Imagens agora que a gente tem da retirada de árvores aqui no centro da cidade. É a extração dessas árvores. Por que que elas estariam sendo retiradas? É próximo à agência dos Correios. Próximo à agência dos Correios. Cheguei lá. E o pessoal já veio em cima de mim e falou, Nilson, o que que tá acontecendo aqui? Por que que estão retirando essas árvores? Mas é só uma? Não, não é só uma não, Nilson. Tem mais duas ali, ó. Uma, duas e três, ali na esquina da agência dos Correios. Será que essas árvores, elas estavam... Já com os dias contados, perigo ali, estava prestes a desabar. Como é que estava a situação? É, se fosse uma, até tudo bem, né? A gente estava... Tá, mas não é apenas uma. São duas, três, três árvores. Duas já foram extraídas. O trânsito está interditado ali naquela localidade. Veja aí, ó. Uma árvore, só tá o tronco agora, ó. Só tá o tronco dessa árvore. Na esquina, tá passando aquele senhorzinho ali, tá vendo, ó. A gente vai chegar pertinho, ó. Essa é uma árvore, um tronco, tem mais uma ali, ó. Agora acho que já dá pra ver. Olha o outro tronco e mais ali tem um ponto de ônibus. Também essa outra que está sendo retirada. Por que que essas árvores foram extraídas aí? Com... É a prefeitura que tá tirando, tá retirando ali, ó. É a prefeitura. É a equipe da prefeitura. Tem tanta árvore já, né? Será que ela tava atrapalhando o ônibus passar? Porque ali tem o ponto de ônibus. Não seria o caso de fazer uma poda pra os galhos que estavam prejudicando aí a passagem do ônibus, dos caminhões, dos veículos de grande porte? Seria o caso de podar? As três? Que coincidência, né? Se fosse uma, mas as três de uma vez só. Eu quero ver qual vai ser a resposta que a prefeitura vai dar pra população. Foi um pedido da agência ali, dos correntes, não sei. Não sei, a gente não sabe. É, mas eu quero que o nosso... Volta pra mim aqui. Eu quero que o jornalismo, a nossa equipe de jornalismo, atenção pessoal da Josué, entre em contato aí com a prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente, por que que essas árvores foram, estão sendo, foram retiradas. Foram retiradas ali da rua 13 de maio com a dona Margarida. São três árvores, não estamos falando de apenas uma. Tá, gente? Eu não tô bravo aqui com ninguém, só quero saber a resposta, o porquê. Porque quando o morador, ele tira, ele tira uma árvore da frente da sua casa, ele é multado. Agora, o porquê que essas estão sendo retiradas ali do lado do correio? Tá, então a gente pede aí pra que a nossa produção entre em contato com a prefeitura pra que a gente volte aqui com uma resposta pro nosso povo que tá assistindo, tá acompanhando aqui o jornal da TV SB Notícias. Nós estamos nas ruas, nós estamos de olho. O meu trabalho aqui não é passar a mão na cabeça de ninguém. O meu trabalho aqui é defender o povo, né? É ouvir a população, não é verdade? Eu não tô aqui pra passar mel na boca de ninguém, não, viu? Eu tô aqui pra defender o nosso povo, a nossa gente. O microfone do jornal da TV SB Notícias sempre aberto aqui pra população barbarensse. Ok? Bom, tem o pessoal que tá interagindo junto com a gente aí. Um abraço ao Luiz, lá do bairro Conjunto Romano. Um forte abraço pra vocês aí. Alô, Luiz. Valeu pela sintonia. O pessoal que tá aí assistindo o nosso programa. Um abraço também à Anitta, lá no Jardim Pérola. Um abraço pra você, viu, Anitta? Obrigado pelo carinho de vocês aí também. Quem mais aqui, ó? A Maria Lúcia, ali do Sartori. Um abraço, Maria Lúcia. Tem uma situação lá no Sartori que a gente vai mostrar amanhã aqui no jornal da TV SB Notícias. Ô, José, volta pra mim as imagens lá do... Daquela ponte, é isso? Isso, perfeito. Volta pra mim. Retorno pra mim aqui que eu não tô tendo, né? Por gentileza. Olha que condição precária, gente. Inadmissível. A gente faz a cobrança aqui. Recreio Alvorada. Ali nessa ponte que dá acesso ao bairro Vista Alegre. Olha que situação. Que situação inadmissível. Já foram dar resposta? Já deram resposta pros moradores? Né? Esse ano, olha aí, hein? Esse ano, o que vai ter neguinho, que vai passar nessa ponte e vai fazer tantas promessas... Cuidado, hein? Ano de eleição. Né? Corre o risco de você cair da ponte. Não só do cavalo, mas da ponte também. E as melhorias do bairro lá, as ruas emburacadas. Quero agradecer, agradecer o seu carinho, agradecer a você que nos acompanha. Lembrando, se você tiver uma sugestão de reportagem, entre em contato conosco através do 997-8244-26 ou também através aqui das nossas redes sociais do portal SB Notícias, tá bom? Hoje, terça-feira. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Lembrando que hoje tem sessão da Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste, viu? É, faça seu papel também como cidadão. Vá lá, fiscalize os vereadores. Cobrem aí dos seus representantes as melhorias aí no bairro, viu? Que eu tenho andado por aí e falar pra você, brincadeira, tem bairro que falar pra você. Tem gente que nunca foi lá. É esquecido, é esquecido. Deu dó, hein? Deu pena do Recreio Alvorada. Se eu ficasse lá o dia inteiro, teria reportagem, situações pra gente ver lá. A gente vai continuar cobrando aqui, tá bom? Pessoal da área aí, das chacras, da área rural, pessoal dos sítios também merecem todo o respeito. Porque, afinal de contas, o carnezinho do IPTU chegou agora, né? No início de janeiro, em fevereiro, aí pros moradores aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E lembre-se, Nilson Araújo tá aqui, mexeu com você, mexeu comigo. Um forte abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho